Fala pessoal, nós de novo, aí do mesmo jeito, no sofá, com a mesma roupa. E aí, nós vai gravar desse jeito, que não sei o quê. Eu falei, deixa assim mesmo, nós tá em casa de boa, tá a noite, tá chovendo, tá chovendo uma garoinha fina, né? E a gente vai falar como foi a nossa imigração. Roda a vinheta. E aí, pessoal, como é que você está? Só alegria com vocês, é nós aí de novo. Meu, a nossa imigração foi a imigração dos sonhos, graças a Deus. Tanto pedir pra Deus todos os dias, né? Pra Deus abençoar as famílias que estavam chegando no país, pedir pra todo dia. Eu era cedo, eu acordava vivendo no Portugal, eu dormia vivendo no Portugal. Eu assisti muito vídeo, muito vídeo mesmo, igual vocês estão assistindo, eu assistia muito também. Eu acordava vivendo no Portugal, então isso me ajudou muito. Me ajudou bastante e pedia pra Deus me tranquilizar na hora da imigração, entendeu? Porque também a gente veio com alguns amigos que eles moravam aqui e foram passar férias lá. E aí, a gente recebeu uma ajuda que a nossa amiga trouxe uma cachorra pra gente, uma florzinha. É a Polete, olha, a florzinha com a cara toda amassada. Porque quem não sabe, gente, a gente veio com três. Dois budogues franceses e essas cheias. Florzinha, baraque e luna. As que estão sentadas ali, estão deitadas ali. É o baraque e a luna, tá? No canal tem vídeo deles e quem quer saber como trazer os cachorros pra Portugal, né? Ou pra imigrar pra outro tipo de país. Cães braxcefálicos. Cães braxcefálicos, tá o vídeo aí no canal. Procura lá na playlist de vídeo, dá uma pesquisada lá, faz uma maratona lá com bolacha, pipoca, refrigerantes. E aí você dá uma olhadinha lá. Bacana? Então, chegamos, saímos de casa, de carro, com a nossa prima, Joanisa. Joanísia. Joanísia, a mãe dela. Fala, onde os seus parentes? Minha tia Florides e minha prima Lilith. Levou nós, no carro dela, até Campinas. Saímos de Suzano, fomos até Campinas, gente. Imagina. Com os cachorros e todo esse pessoal aí. Ainda bem que era uma torna, era um carro grande. Chegamos lá de boa, tranquilo, confortavelmente, graças a Deus. De quatro malas, três cachorros. E bacana. Chegamos na Vila Copes, já fomos diretamente pra fila do check-in, né? Levamos as malas, fomos direto pra... Nosso voo tá marcado pras seis e quinze da tarde. Chegamos antes. Chegamos lá às três horas da tarde. Antes que vocês perguntem, a gente não fez exame no aeroporto. Então, fizemos o exame... Fizemos o exame de antígeno, lá em Suzano mesmo, uma clínica lá em Suzano, um dia antes. Porque na época que a gente viajou, em fevereiro de dois mil e vinte e dois, ainda era válido por quarenta e oito horas. Mas, enfim, levamos o teste de antígeno, pela documentação que foi pedida, não o passaporte. E nossas malas de vinte e três quilos. Aí as duas malas de dez quilos, mais os cães que teriam pesar sete quilos cada um com a bolsa de transporte. Aí no check-in, como a minha prima já tinha um pouco mais de conhecimento, né? Ela como advogada, ela foi nos orientando e nos acompanhou pra poder facilitar um pouquinho, né? Porque era a nossa primeira viagem de avião. Caso alguém passasse com a doce cachorro, a gente ia apelada, ela foi pra auxiliar a nossa ida lá. Quem precisar de serviço de advocacia, vou deixar o contato dela pra vocês estarem chamando ela. E ela vai estar atuando, ela atua como advogada no Brasil, atuar aqui em Portugal também. Então já anota o número dela aí, tá bom? Gente, assim que a gente chegou lá, eu vou falar essa parte porque eu estava cuidando de outra parte e eu estava lá no check-in. Ela me pediu todo o nosso passaporte, a documentação dos cães, no caso a gente foi com os cães, eles conferem setecentas vezes. Isso aqui em Vila Copos, tá gente? Sem sair do Brasil, dentro do Brasil ainda, no check-in, não a imigração. Aí ela pesa a bolsa do despacho, pesou a bolsa do despacho, ela pergunta, tá levando algo pra alguém? Levando presente pra alguém? Não. Tá levando produtos inflamáveis? Inflamáveis? Também não. Tá levando produtos a mais de 100ml? Também não estava. E só perguntando, nem olhando o net. Vai perguntando, não dá aquelas coisas que estão escritas lá no site e eles perguntam. E nisso a mala está em cima de uma balança, que essa balança tem uma esteira. Que tem um raio-x e elas estão vendo. Isso, elas estão vendo, ali é do lado deles ali. Essa mala é de 23kg, é de despacho, tá gente, que a gente está falando. Aí lá dentro tinha, eu até achei que eles iam falar alguma coisa, porque tinha um potinho de comprimidos, né? Que era a vitamina de suplemento dos meus cães. E mais um quilo de ração pra poderem trocar assim de uma vez. Uma coisa rapidinho. Em questão que as pessoas falam, ah, que você não pode levar isso, levar aquilo outro. Meu, pesquisa bem o que você pode. Você toma algum tipo de remédio, como enjôo, essas coisas? Você pode trazer. Isso. Entendeu? Você vem como turista, você está vindo como turista. Você precisa de remédios, de coisas do seu país. Você não conhece, está do outro país. Entendeu como é o negócio? Eu perguntei, por exemplo, eu tenho sinusite, então eu trouxe o meu inalador. Eu trouxe o meu soro fisiológico. Não precisasse, né? Mas eu trouxe um pequenininho, porque eu não sabia se de repente eu ia precisar urgente aqui. Quem tem sinusite sabe. Eu trouxe um sachezinho, né, que o médico me passou, que era pra poder soltar a secreção quando ela estiver muito atacada. Trouxe Dramin, porque é um enjoo fácil. Trouxe o Paracetamol, o Paracetamuzite. Trouxe um sachezinho de gastrolivre também. É, pra quem não são. Então, na hora do check-in, eu me informei se eu poderia estar entrando com esse medicamento. Eles falaram que poderia ir ao normal. Eu entrei com eles na minha mala de mão. Nem foi na mala de despacho. Foi na mala de mão. Negócio de falar, gente, você tem que tirar o cinto, tem que tirar o cinto, tem que tirar a corrente. Isso aí não existe nada. Eu não tirei nada do corpo. Eu vim com isso aqui, ó. Não tirei nada. Tá, negócio de botar de cinto. Isso não existe. Não existe. Já vi alguns vídeos em algum outro lugar que alguém vê isso. Não posso falar que não existe, porque a gente não trabalha lá. Mas também não é esse horror que todo mundo complica, não. Agora, a bolsa... Porque o pessoal fala de uma maneira que você já vai pra imigração com medo. Você abrir a mala, se tiver notebook, tirar de dentro das bolsas, botar pra cima. Isso eles falam. O cachorro pode passar você com ele na mão, longe do corpo. Que aí o raio-x vai pegar vocês dois. Quem estiver levando droga já vai se lascar ali mesmo, entendeu? Já se ferra ali, já fica preso. Então, essa é a parte que você passa pra você pegar o primeiro avião pra sair de dentro do Brasil. Aliás, pegar o avião pra sair de dentro do Brasil. Aí você passa pelo corredor, que ela olha as suas passagens, você passa e assim por diante. Em questão da mala, gente, de 10 quilos. A gente tem uma mala aqui que ela cabe 10 quilos certinho. Mas a gente viu no aeroporto todo mundo com a mala menor. Que pra mim aquela mala menor não era de 10 quilos, seria de 6. E aquelas são de 10 quilos. As nossas que a gente trouxe na cabine, ela é um pouco maior. Depois a gente vai deixar na descrição o tamanho ou foto delas. Não, mas eles falam que é o tamanho da... As medidas que estavam no site lá mesmo. Que tá no site da companhia aérea. Porém, você tem que medir elas com a rodinha e com a alça. E de fato, realmente dava as medidas. Mas as malas que a gente costuma ver no aborto... É menor. São menores. Mas eles não empacaram com a nossa, não falaram nada. E aí é isso. A gente pegamos... Entramos no avião. Eu fui numa poltrona do lado da janela, que eu fui com um cachorro com um baraque. A Keké foi com a Luna no outro lado do corredor, do lado da janela. A nossa amiga Edna, com o marido dela, foi com a florzinha na frente do lado da janela. Que esse cachorro tem que ir do lado da janela. Bacana. Nessa parte aí, esperamos um pouco, o avião decolar. Aí o piloto faz o anúncio em inglês e em português. Que ele vai decolar, fazia a volta isso aqui no outro. Só colocar o cinto. Pra botar o cinto, falar as máscaras, que as turbulências, as coisas, as máscaras cairão. Essas paradas aí. Gente, quando você entra, a parte de cima, todos já estão abertos. Né? Eu vou... Tento pra pessoas que... Ah, isso daí é besteira. Mas pra pessoas que nunca viajou, eu sei que isso também é muito importante. É... Por exemplo, quando a gente entra no avião, a parte de cima já tá toda aberta. Onde a gente vai colocar o nosso... As nossas malas. Aí, você vai andando nessa parte. Você vai vendo o número do assento e a letra. Lá, antes de você entrar na porta, já tem todo o suporte. O pessoal pergunta qual que é o número e a letra que tá escrito no seu bilhete. Você informa e eles vão te orientar pra qual lado que é, pra poder facilitar. E aí você vai e senta lá. Coloca o seu cinto. Se acomoda, no meu caso, né? A gente tava com o cachorro, colocamos o cachorro debaixo do banco, como pedido. Tem que colocar até atrás, até no fundo. Já tem um saquinho com a cobertinha, o travesseiro. E o que mais? Aí você... Se acomoda do jeito que você quiser lá, né? Daí, no caso, quem for com bolsa de lado, notebook, essas coisas, vai se acomodando. Eu acho que é da melhor maneira aqui, né? São horas de viagem ali sentada. Tem o televisor na frente, em todos os assentos. Pode mexer, lá vai ter o Netflix, vai ter filme, vai ter música. Se não tiver o fone ali dentro, eles vão passar entregando os fones. Pra quem gosta de ouvir música, essas coisas que estiver lá assistindo, não se preocupe em relação às mensagens. Porque mesmo quando você estiver com o fone conectado lá, quando é transmitida uma mensagem, também aparece lá no televisor. Mensagem, aí ele corta o que você tá assistindo, ou o que você estiver ouvindo, e transmite a mensagem, igual ele transmite pra todo mundo do avião. Então não precisa se preocupar quanto a isso. Tem as refeições, né? Porque a gente viu em outro vídeo, né? Porque tem uma moça que ela veio, tadinha. Tem um monte de gente, um monte de gente que não comeu no avião, pensando que é pago. Não, e é de graça, gente. Você já pagou a sua refeição no café. Você pode pra comer, né? É um voo internacional. Então você precisa fazer uma refeição naquele, são 10 horas e meia dentro do avião. Então você precisa comer, né? Então tem duas opções, você escolhe ali. O café da manhã é uma coisa mais simples. Tem o café, tem o refrigerante, eles também vão te oferecer duas opções. Você vai escolher uma das duas e vai comer. Acabou ali, vão retirar suas coisas. É de graça, beleza, gente? E aí, o café da manhã vai ser praticamente, faltando acho uns 5 minutos, antes de chegar no aeroporto que você vai pousar. Se é em Lisboa, se é em Porto, ou... Mas isso é no caso da gente que viajou de noite, né? É, e aí é isso. Tem essas duas refeições. À noite eles oferecem, que a gente embarcou às 18 horas, Se não me engano, por volta de umas 20 horas, eles serviram o jantar. Tinha massa e tinha arroz com... Era arroz com carne, né? Você pegou? Eu, no meu caso, eu peguei massa. Tem as bebidas. Refigerante, vinho, champanhe, suco, né? Quem bebe, pode pedir mais de uma bebida, né? Por exemplo, eu quero dois copos de refrigerante. Eu quero um copo de água pra tomar o remédio depois e quero um refrigerante pra tomar com uma janta. Você pode pedir. Aí naquele momento que ela estiver passando, que depois eles vão embora, já é. Mas é tudo gratuito. Mas se você precisar pegar, depois que eles guardar, precisar pegar alguma coisa pra beber, Você pode pedir que eles traz. Pode pedir. É. Banheiro, pessoal. Talvez que esse é o banheiro, onde tem aquelas cortininhas, quando você olhar pra frente, tem as cortininhas. Ali vai ter banheiro, tá? As portas, elas abrem como se fossem um camarão, aquelas portas estranhas do cacete. Né? Beleza, o que que é mais? Aí beleza, tu vai chegar... Na parte de trás do banco tem a mesinha, onde você vai apoiar a sua refeição. Ela, às vezes, ela tem um jeitinho certo de você... Você puxa a mesinha. Se você não souber, não tenha vergonha. Olha pros do lado que tiveram, que nem no meu caso, eu não sabia. Mas já é mais enrolado, ele vai lá e puxa tudo. Eu fiquei olhando, graças a Deus, eu achei uma boa pessoa do meu lado. Ele me ensinou tudo, me auxiliou tudo e foi tudo tranquilo. Mas quem não souber, observa do lado. Vai vendo como é que ele puxa ali e vai fazendo com o seu... Que dá certo. Chegamos em Lisboa, a gente pega o corredor ali da imigração. Né? Da imigração. Da imigração. Aí sim, você já está... Amigo, você chegou no país, em Portugal, ali é a imigração. Você vai pegar, fazer o primeiro, vai entrar ali, vai chegar ali naquelas linhas que estão grafadas no chão e aquelas corredores feitas de faixa e vão seguir ali. Né? Chegamos lá. Aí chegou, vi pessoas... Ali na minha frente eu não vi ninguém sendo barrado, vi só pessoas sendo liberadas. Chegamos... O importante é que a gente saiu de Campinas, meu, é um aeroporto top, só tem voo da Azul lá. Então não tem um monte de gente. Quando chegamos, acho que por nós chegar lá, só tinha o nosso avião chegando. Entendeu? Então foi rápido. Foi um chamado lá. Foi eu, a Edna, a Keké e a Bia. E os cachorros. Os cachorros. O Valdir tinha outro na frente. Perguntou, ela respondeu. Como a gente estava todo mundo junto, nós passamos todos juntos. Não passou um de cada vez. E a gente põe com aquela... E beleza. E aí o que eu... O importante é, quando você chegar lá na imigração, você não fica nervoso. É, fica tranquilo. Se você estiver com toda a documentação correta, não tem o porquê de te barrar. Eles são sérios mesmo porque é o trabalho deles. Eles não vão ficar de sorrisinho pra você. Não adianta. Ah, porque eu chego lá, dou bom dia e eles nem olham a minha cara. Eles não respondem mesmo. Porque é a função deles. Eles trabalham com isso o dia inteiro, todos os dias. Então eles não estão ali pra dar sorrisinho pra você. Eles não estão ali pra ficar dando bom dia, abrindo os dentes. Eles estão ali pra fazer o trabalho deles e eles vão ser sérios. Pra poder intimidar mesmo. É, aí ele perguntou pra ela, pra minha amiga Edna, sobre... O que a gente faria aqui. É. Ela falou que ela era residente, né? Que ela já é residente aqui. Que era nossa prima, isso, aquilo, outro. Ela falou que era nossa prima. É. E que a gente viria de férias. Passar na casa dela de férias. Ela estava de férias no Brasil e agora a gente veio passar por isso aqui em Portugal. Ele perguntou... E aí, pessoal, ele olhou o papel, olhava pra minha cara, olhava pra cara que quer, olhava pra cara da... Da Edna. Da Edna, olhava pra cara da Bia e isso, aquilo, outro. Não, é só na mãe. Eu só olhava pra cadeira aqui assim, bem de boa, bem tranquilo. Deus me controlou ali, bem suave. Aí ele perguntou pra mim. Eu falei, ó, vou ficar 23 dias e vou voltar dia 27. Né? Vou ficar dia 27. E aí, o que acontece? Ele olhou, olhava, aí teve que ele quis me pegar. Aí quando ele perguntou pra mim, eu falei isso pra ele. Ele falou, mas você falou que ia ficar 27 dias. Eu falei, não, eu sei muito bem o que eu disse. Eu falei que ia ficar 23 dias e no dia 27 seria o retorno da nossa viagem. Ele pediu a passagem de volta. Aí pediu a passagem pra confirmar, igual eu falei pra você. É isso. Entendeu? Tenha sua passagem de volta. Nem que você vai perder, mas seja correta. Eu estava com ela em mãos, mostrei lá no aplicativo pra ele. Ele olhou e carimbou os passaportes. Tranquilo, a gente entrou. E chegamos aqui, gente. A coisa mais linda. Chegamos em Portugal. Esse foi a nossa parte da imigração. Teve aquela, aquele pouquinho de, meu Deus, tal. Mas tava tudo na mão de Deus. Deus já tinha preparado tudo, entendeu? E tamo aqui. E obrigado. Ah, e tem mais um detalhe, gente. A gente passou pela imigração, carimbou o passaporte, foi embora, beleza. Aí você vai seguir direto e lá na frente vai ter as malas, as esteiras, né? Que é bem comprida com todas as malas lá. E aí você pega a sua mala lá. O que a gente fez? Nós colocamos uma fita fluorescente amarela em todas as nossas malas. Na verdade foram só duas, né? De despacho. Mas a gente colocou porque no caso da minha mala era marrom e a do mar era preta. Ou seja, uma cor muito comum. E com a fita facilitou bastante. E depois da imigração, depois da gente pegar as malas, aí a gente vai passar pela parte do veterinário. No caso que a gente veio com os cachorros. Então a gente teve que passar lá pra poder pagar a taxa do veterinário e pegar a autorização pra poder entrar no país. Então toda a documentação que eles me pediram, né? Referente aos animais, o CVI, atestado médico, microchip, tudo. Que ele já foi conferido lá antes, lá no check-in. Eu tenho que apresentar nessa hora aí. Na imigração eu não preciso apresentar nada dos cachorros. A gente nem mencionou no vídeo, porque o vídeo é da imigração. Então o vídeo de cachorro a gente já fez um outro também que está no canal. Assim que passa por essa veterinária, ela confere tudo, exame no cachorro, tudo certinho. E aí ela te dá um papel, uma folha, que você tem que apresentar lá na saída. Ou seja, você passou pela imigração, carimou o passaporte, beleza. Você passa pelo veterinário e aí pega esse papel. Pra quando você estiver lá na frente, você apresentar. Só que eu não sabia. É claro, já tinha passado no veterinário, já tinha pego o papel. Mas eu guardei o papel dentro da bolsa. Quando a gente saiu, estava vindo de onde? A gente falou que estava vindo do Brasil e ele pediu esse papel. E aí foi quando eu tirei da bolsa e apresentei pra ele. E aí o mar passou. E nisso eu peguei e fui e guardei o papel de novo na bolsa. Aí o mar continuou andando e eu fiquei guardando o papel na bolsa. Quando eu fui andar de novo, ele me parou de novo. Ele falou, está vindo de onde? Eu falei, eu acabei de te mostrar o papel. Ele, não, você não me mostrou. Eu sou a vim, pô. Eu não vou me mostrar. Aí ele pegou e eu falei, está aqui o papel. Aí ele me pediu o papel novamente. Mostrei pra ele. Aí eu falei, está com o meu esposo. Aí o início do meu esposo parou na frente. Aí ele viu. Aí acho que ele deve ter lembrado. Aí ele falou, tá bom, tá bom, vai embora. Aí ele deixou a gente entrar. Mas, tipo, o mar foi e ele me parou de novo por um documento que eu já tinha mostrado. Então é sempre bom deixar os documentos sempre fáceis. Porque ajuda bastante, né? Que nem o passaporte é uma das coisas que você tem que mostrar o tempo todo. Então a gente deixou, como nós estávamos com o notebook, nós deixamos na bolsinha. No caso, o mar deixou no bolso da frente do notebook dele. E eu estava com uma mochilinha, porque eu tinha levado a roupinha dos cachorros, caso esfriasse muito dentro do avião. E aí eu coloquei dentro dessa mochila, que era onde estava esse papel. Mas no final, tudo deu certo. E obrigado por tudo. Só tenho a agradecer. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas assista tudo que vai ser bom pra você. Pega o pulo do gato e as informações bacanas. Mas o JK na rota. É nóis. É nóis. E aí E aí E aí